E aí gente, meu nome é Roger. E eu sou a Mayra, bem-vindos a R&M Travels. Neste vídeo vamos falar sobre os melhores lugares para visitar em Miami. Se você gosta de trilhas, praias bonitas, culturas diferentes, assiste até o final. Pronto? Vamos lá. Então vamos começar com a praia mais visitada de Miami, que é South Beach. E se você está dirigindo para South Beach, aqui os preços de estacionamento variam entre 10 a 30 dólares por dia. Nossa dica é visitar a praia durante os dias da semana, porque é mais fácil achar estacionamento e também tem menos pessoas na praia. Então quando você está caminhando para South Beach, você vai passar por essa famosa rua que é Ocean Drive. Se vocês já assistiram filmes de Miami, sempre mostram essa rua que é Ocean Drive. Então quando vocês vão para South Beach, o que a gente gosta dessa praia é que é uma praia bem longa, bem bonita. E é a água mais azul que você vai ver no sul da Florida. Aqui também tem essas famosas torres de salvavidas, que são muito coloridas, muito legais para tirar um monte de fotos. Quando a gente visita essa praia, sempre levamos nosso guarda-sol. Mas se vocês não tem, vocês podem alugar cadeiras e sombrias também. Outra praia que vocês não podem perder é a praia de Cape Florida. Essa é uma praia histórica, porque eles têm um farol que foi construído em 1825. É 8 dólares por carro para entrar nesse parque. Você também pode subir em cima do farol, e lá de cima dá pra você ver a praia maravilhosa, dá pra ver a cidade ao redor também. E é uma praia bem legal, porque dá pra você trazer sua família, tem lugar pra fazer piquenique, churrasco, e a praia é quentinha. E também visitamos a praia Hobby Beach, e está localizada no outro lado da ponte. Aqui nessa praia vocês podem se estacionar de graça, e a gente gosta também muito dessa praia, porque aqui tem coqueiros perfeita para uma rede. Aqui, se vocês não esqueceram sua comida, tem barraquinhas que vendem cachorros quentes, arepas, e sorvete também. A água é cristalina, é quentinha, perfeita para crianças, ou se vocês têm cachorros. E nós recomendamos ficar aqui até o Porto do Sul, porque é um lugar muito lindo e perfeito para assistir um Porto do Sul em Miami. Aqui também tem a praia principal de Virginia Keys, que chama Virginia Keys Beach. Essa praia é outra praia bem linda, também tem trilhas de 10 minutos, ou trilhas de 30 minutos aqui. Também tem churrasqueira, a área de piquenique, coisas assim. E foi a praia onde eu aprendi a escalar coqueiros, e pegar meu próprio coco. Olha aí. E agora vamos a dar uma pausa das praias, vamos te levar para Liru Havana, na famosa rua Calle 8. Aqui vocês encontrarão restaurantes cubanos, barracas de café, e também padarias. Aqui foi onde eu tomei um café cubano pela primeira vez, e o café é muito bom, mas é forte, então acho que a galera brasileira vai gostar. Mas se vocês não gostam de café, também tem lugares onde você pode comprar água de coco, então também é bom. A gente também comeu uma torta cubana lá, muito, muito gostosa. E aqui também tem o caminho da fama, mas é o caminho da fama latino, e inclusive eu tenho o Roberto Carlos. Roberto Carlos. Outro bairro que vale a pena visitar, pertinho de Liru Havana, chama Wynwood. Esse é um bairro artístico, tem murais, tem várias artes entre o bairro, e aqui é 10 a 15 dólares para se estacionar por dia, ou 3 dólares por hora. Não se esqueça de usar um tênis bem confortável, um boné, um chapéu. E aqui também tem um museu que chama Wynwood Walls. Muitos artistas viajam para esse museu para pintar uns murais ali, então vale a pena visitar, viu gente? E agora vamos levar vocês para uma mansão do século XX, de 50 hectares, chamada Biscaya Gardens Museum. E essa é uma mansão que pertenecia ao empresário James Deering, essa era uma casa dele do inverno. Então aqui o custo de entrada é 18 dólares por pessoa, e quando você entra no primeiro andar, os móveis, a decoração e a arte é muito bonita, muito legal, e eu achei a parte de dentro muito legal, muito linda. E na parte de trás, você vai ver o que eles chamam de Stone Barge, que é tipo uma área feita para acalmar as ondas em tempos de tempestade, e é bem bonito também. Também tem área de jardim, e é muito grande, e ao longo dos anos, o jardim já foi restaurado muitas vezes por causa dos furacões, mas mesmo assim ainda é muito lindo, e vale a pena caminhar por todo o jardim. A gente caminou lá, eu acho que ficamos lá uma hora, porque também tem arte inspirada em Itália, tem estátuas italianas, e também tem uma área que eles chamam de Casino, e que a gente deixou muito legal também. Então nós recomendamos, e achamos que os 18 dólares valem a pena. Sim, sim. Tem uma área também de piscina, eu acho que eles não deixam ninguém nadar lá dentro, mas bem bonito também, dá vontade de dar um pulo. E se você quiser fazer uma compra, dá uma passada no Design District, aqui é onde você vai encontrar lojas, como Gucci, Burberry, essas lojas mais caras, mas o que a gente gostou mais dessa área, foi que a gente viu muita arte entre as ruas, até o estacionamento é bem criativo, você vai ver que é bem diferente. aqui também tem restaurantes, lugar para tomar café, lugar para relaxar, mas se você gosta de fazer uma compra mais econômica, dá uma passada no Dolphémont, o Dolphémont é gigantesco, tem 240 lojas diferentes, outlets, então vale a pena dar uma passada lá também. E apenas cinco minutos do Design District, também vocês podem visitar o Little Haiti, o pequeno Haiti, e lá vocês podem visitar o Centro Cultural e o Mercado, mas o dia que a gente visitou estava fechado, mas mesmo assim, valeu a pena, porque a gente estava vendo os murais que descrevem a experiência haitiana, mas nossa parte favorita foi que experimentamos comida haitiana, e também o bolo da uma padaria haitiana. Sim, sim, e também demos um pulo na estátua de Tosant Louverture, ele é uma pessoa bem importante para a história haitiana, se você tem um tempinho, dá uma olhada no documentário dele, para você entender um pouco mais sobre a história haitiana. E se você gosta de trilhas, não esqueça de dar uma passada em Coral Gables, tem uma trilha que chama Cutler Trail, essa trilha é de 16 quilômetros, do começo até o fim você vai ver muitas, muitas árvores, aquelas árvores Bunyan, e é muito, muito bonito. Também tem o parque de Ingraham, e o parque de Catarina, que são um do lado do outro, também vale a pena dar uma passada por aí. E a gente teve a sorte de ver três peixe-bois embaixo da ponte de Coral Gables, é uma ponte laranja, muito bonito. E o último parque que visitamos em Coral Gables, chama Matheson Hammock, que é um parque cheio de árvores também, muito, muito bonito, um lugar perfeito para tirar fotos. Então, qual é a melhor época para visitar Miami? E a melhor época é considerada durante a primavera, que é de fevereiro até maio, e aqui os verões no sul da Florida são muito quentes, e também a temporada de furacãs começa o primeiro de junho até o 30 de novembro, e nessa época também é temporada de chuva, e aqui o inverno, a água da praia é um pouco fria, fria, mas muitas pessoas ainda gostam de visitar Miami nessa época, então vocês são quem decidem. Então agora vamos fechar esse vídeo com o pôr do sol em Miami, no parque Holliver, esse parque é no norte de Miami, tem um lugar onde você pode andar de skate, se você tem criança, você pode andar de skate aqui, é muito divertido, num lado tem a praia, e no outro lado tem um parque onde você pode assistir o pôr do sol, muito bonito. Também tem outro parque mais perto de Miami, sul, e que é o parque chamado Lote 11. Então beleza, gente, concluímos o nosso vídeo de Miami, não se esqueça de deixar aquele gostei, aquele like, e se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários, e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Beleza, então, até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo. Yuhuuu. E aí